Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play E agora estou de volta aqui com um vídeo de um jogo novo para o canal Este é o Path of Shadows, o caminho das sombras Um jogo de stealth feito por estudantes de uma faculdade de Barcelona, Espanha Galera, por ser um jogo de estudante, nós sabemos que podemos esperar duas coisas Primeiro, por algo inovador, ou uma atmosfera nova, ou uma arte diferenciada E este é um dos motivos de eu estar trazendo este jogo para o canal E a outra coisa também que a gente pode esperar de um jogo feito nesses moldes de conclusão de curso É um jogo curto, né? Porque eles não tem recursos, eles usam estes jogos para aprenderem e para mostrar que eles estão aptos a produzir jogos Então geralmente são jogos curtos Então o que eu pretendo fazer com este gameplay? Eu pretendo gravar um vídeo de até meia hora E eu acredito que nesses 30 minutos a gente vai ser capaz de finalizar o jogo Então vai ser aí um long play Não tão long, porque o jogo não é tão longo Mas será um long play E vamos iniciar o jogo, né? Lembrando mais uma vez, o jogo é gratuito E o link para download estará na descrição do vídeo Vamos pressionar o Eater e que comece o jogo Bom O Path of Shadows é um jogo de stealth Nos moldes dos antigos jogos desse gênero, né? No caso, olhando por cima, esse jogo me lembrou bastante Tenchu Tenchu era um jogo de ninjas que tinha para Playstation 1 E eu não sei se tinha para outros consoles Mas provavelmente teve versões para outros consoles também, né? Essa é a protagonista que nós jogamos E agora uma voz interior aí pediu para nós chegar perto, né? Uma voz interior pediu para a gente chegar perto, no caso Próximo dessa estátua aqui Vamos lá, moça Vamos deixar o clima, né? Vou mostrar para vocês, não vou falar nada Vou deixar os personagens falarem Curtam a arte I reincarnated your soul in a new body Do not bother remembering anything I will now lend you some of my power You can now control the shadows as you will Então essa foi a apresentação do jogo inicial, né? Uma suposta deusa, uma entidade espiritual Fez com que nossa personagem existisse, né? Criou um corpo para nossa alma E agora a gente tem que servir a essa entidade espiritual Primeira habilidade que a gente ganha aqui É a habilidade de andar pelas sombras, né? Ou de certa forma manipular as sombras Então aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que mirar com o botão direito E pressionar espaço Para poder se teletransportar para outra sombra, né? Então eu tenho que ir para o outro lado Eu só posso ir através das sombras Então vamos lá Ha! Certo Essa da que é a entidade sagrada Tudo bem, moça? Agora ela avisa que a gente tem o poder de manipulação das sombras E ela fala para a gente usar nosso próprio poder Para criar nosso próprio caminho de sombras, né? E daí vem o nome do jogo, né? The Shadow Path O Path of Shadows Aí, ó, já esqueci Vamos aqui agora mirar com o botão direito Fazer sombra com o botão esquerdo Tudo ao mesmo tempo E depois a gente se teleporta Teleporte A gente tem que carregar a barra ali Olha só que interessante Eu não tinha percebido ainda Mas esse estilo de cachecol neon que a personagem leva É a barra de estamina dela, né? É a barra de energia dela E isso é muito interessante Muito legal Falou, entidade E agora ela falou para mim atacar o guarda, né? Então vamos atacar o senhor guarda Coitado Mas morrer nem sabe do que foi Porque aqui nós temos o Sistema de Stealth Kill, né? Ou seja, assassinar oponentes em silêncio Então, mata o bicho O bicho é o cara, né? O soldado O soldado foi derrotado E ela está pedindo para esconder o corpo, né? Hide the body Vamos esconder o corpo Então vamos gastar aqui todo o meu poder de sombras E pode ver que o cachecol dela, né? O cachecol neon dela Vai apagando Ou seja, eu gastei toda a energia que ela tinha Para poder subir com o corpo Não precisava de tanto, né? Eu que exagerei um pouco E agora o jogo pede para apertar Shift para correr E vamos correndo, vamos correndo E vocês logo notaram já, né? Que o jogo tem uma habitação e um gráfico Bem diferenciado do que a gente tem Hoje em dia, né? No mercado de games Está falando que eu não estou limitado ao corpo físico Pediu para pressionar a tecla E Só tem de fugir Porque tem um cara vindo ali Não sei se tem o cara aqui Tá, o cara está ali Vamos pressionar a tecla E Aqui eu não consigo Eu tenho que estar de frente ali Droga Eu já joguei esse jogo Até mais ou menos esse ponto, né? Para poder fazer os testes de gravação E para poder Ver se vale a pena trazer o jogo para vocês E eu vi que realmente era um jogo Bem surpreendente, né? Vejam só o design da personagem Como é bem feito, cara Tem um guardinha ali Vamos ver se eu consigo pegar a guardinha Desprevenido Não pode correr Vai devagarzinho Vai de gavazinho Vai de gavazinho Não olha para cá não, cara Não olha para cá não Vai morrer Morreu Muito bom Agora aqui a gente pode usar essa função Eu não sei porque a gente só pode usar essa função por aqui Mas eu vou mostrar para vocês Pressiona a tecla E E ela começa a enxergar através das sombras, né? Então ela sabe que tem alguém ali do outro lado No horizonte E a gente vai andar para lá Para poder assassinar esse outro cara Que eu nem sei porque a gente vai matar ele Mas a gente somos assassinos cruéis E vamos matar todos Sem mel Bom, shift para correr, né? Corre Se você tem essa habilidade Utilize ao seu favor E aqui o jogo pede para usar o Q para decoy Vamos decoyar O decoy nada mais é do que fazer o ruído, né? Vamos ver se o cara vai vir para cá já Tá vindo, 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 vou dar a volta E vou deixar o cara lá Nem vou brigar com o cara Vambora Tá, e a partir daqui eu simplesmente não sei o que pode estar me aguardando Então vamos lá, né? O cara tá lá ainda? É, o cara foi embora Tá procurando o sininho da vaca ainda Ali tem um malandrinho Ele tá de costa ou ele tá de frente? Acho que tá de frente Agora eu não sei o que eu faço, hein? Ó, o cara tá me vendo, o cara tá me vendo, o cara tá me vendo Putz, o cara tá vindo O cara tá vindo, vai se esconder, moça Vai se esconder Ah, tem outro cara aqui Ai, caramba, corre, corre, caramba, caramba Caramba, caramba Eles não tão me vendo Eles não tão me vendo Com todo esse bando de neon, eles não tão me vendo A mina é praticamente uma árvore de natal ambulante Um eclipse entumado De tanto neon que tem na mulher Beleza, né? Tá bom, talvez o neon só seja visível para nós que somos os players, né? Olha lá, agora o cara vai vir com tudo Eu vou tentar correr pelo cara Dá um olé no cara aqui, ó Mané, garrincha Ai! Eu apertei o botão errado Eu apertei o botão direito Meu Deus do céu, ela morre de um jeito muito estranho O cara que fez a parte de som de Fx Vacilou um pouquinho, né? O cara podia ter caprichado um pouco mais os sons aí Das espadas dos cortes E coisas do gênero Ah, vamos nós de novo, né? Vamos fazer um ruído aqui Vamos dar a volta Vamos dar a volta Se eu continuar jogando bem assim Se eu continuar jogando bem assim O gameplay que era para ter meia hora vai ter um ano Corre, mulher Corre, mulher! Caramba! Aqui eu não sei o que eu faço, velho Vamos ver se tem como ir para o outro lado O ruim é que a personagem não pula, né? E aí a gente já perde E aí a gente já perde boa parte da Agilidade da coisa, né? Da liberdade Então vamos transformar em alguma coisa em sombra aqui Bom, tem que se teleportar, né? Então vamos lá Vamos tentar fazer isso Vai o cara vir Eu vou para o outro lado Vem, cara! Pode vir queijo que eu estou fervendo Nossa, o cara está dormindo? Impressão minha, não sei Vai ali, vai ali, ó Não dá, não alcança Está tentando jogar sombras debaixo dele Não está indo Espaço, espaço! Ai, não foi! Aerial kill Vejam só, eu não tinha visto aquilo ali Vamos jogar sombra ali então E a gente vai para lá Vai! Agora sim, Luca Agora sim Você entender o que tem que fazer, tá vendo? Basta você ler a informação na tela Simples e fácil, cara Beleza Vamos continuar caminhando 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 da paz Ou a gente vai correndo? Vamos correndo Que é mais rápido Agora fica devagar Diga vazio Olha a cutscene Vamos lá, humo, hein? I give you a second chance After your disgraceful behavior At the war I expect you won't disappoint me this time This village Will be a worthy test Of your new skills Então, faça isso lentamente e lembre-se de que eu vou te assistir. Acho que seria o termo mais correto de falar. Se bem que antes de modelar, geralmente são feitos os desenhos. Temos aqui, temos uma ponte pra direita, uma casinha ali em frente. Tem alguma coisa aqui? Aparentemente não. E atrás da moita, tem alguma coisa? Também não. Caminhando, caminhando. Opa, vejam só. Acho que alguém está próximo de mim. A mulher falou alguma coisa, eu não consegui entender. Alguém está me vendo. Alguém me viu, droga. Corre, mulher. O cara está me seguindo ainda, cara? Que isso? Oh, eu estou sem saída aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Corre, Lucan. Corre, Lucan. Me deixa de paz. Me deixa de paz. Eu estou caminhando pela rua. Aí, chega na escuridão absoluta. Acho que aqui ninguém me pega. Tem três malandrinhos ali. Vejam só. Só três. Deixar acabar o alerta desses inimigos. Dois viraram as costas. Só falta um babaca. Beleza, vamos sentar. Opa, opa. O cara está dando lugar errado. Você está perdido, cara? O seu caminho é outro. Ai, meu Deus. O cara está perdido, mano. O cara está perdido. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso correr, senão eu vou fazer barulho. Correr só um pouquinho, ó. Só nos passinhos. Mata esse maldito. Eu não acredito. A mulher deu uma albrada no bicho, mas não tocou a espada nele. Show path. Com a tecla C. Ahá, então eu posso invocar corvos e não estava sabendo. Vamos lá, senhor corvo. Me diga para onde eu tenho que ir. Corvo? Não dá para mim ir por aí. Olha o tanto de gente que tem ali. Bica eles. Então, corvo. Ataca eles. Corvo? Não, já me viram. Ai. Vamos correr, né? Vamos dar correria. Corre, maluco. Tamo na sombra. Tamo na sombra. Tamo na sombra. Na sombra ninguém me vê. Na sombra ninguém me vê. Na sombra ninguém me vê. Eu sou fantasma. Vamos invocar outro corvo aqui. Corvo? Pelo amor de Deus. Me mostre o caminho correto. Dessa vez, por favor. O corvo foi embora. Não sei para onde. Ele evaporou-se ali embaixo. Vamos ver se o cara vira as costas para poder atacar ele. Ele tem... Puta, esse cara tem uma... Tem um poste nas costas, meu. Esse é o poste man. É brincadeira que o cara está com o poste nas costas, né? Está de zoa, né, jogo? Vamos ver se a gente consegue pegar o cara aqui na surdina. Ataca, 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 ataca. Não! Eu apertei o botão para atacar. Agora corre. Esse é cego, hein, maluco? Os seus poderes. Os poderes das sombras. Ataca. Ataca! Ah! Chamar a atenção da galera, né? Fazer o quê? O ruim é que aqui também tem humano, né? E aí fica difícil. Os caras vão me achar. Me viram! Oh, Deus! Eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer aqui! Corre, trombadinha! Corre, trombadinha! Olha o rapa! É, o jogo não é muito bom, não. Na questão ataques em stealth, né? Eu acho que ele só permite ataque em stealth em lugares que ele acha que deve. Não é um evento dinâmico, né? É um evento programado para certos locais. Isso é algum tipo de limitação técnica, né? Limitação de código, provavelmente. E de mecanismo e coisas do gênero. Aqui tem uma Shannon, né? Vamos por aqui. Será que ela consegue subir em cima do telhado? Consegue. Vamos para o telhado. Nossa, eu ia ter ido da casinha, cara. Ela vai para o telhado! Estou preso, né? Poxa, e agora o que eu faço? Vou ficar perdendo espaço. Na hora que achar o negócio, a gente vai. Negócio é uma piscadinha bem rápida. Tem que achar o canal do negócio aqui. Vambora, mulher! Sai dessa casa bugada! Aí, consegui. Subi em cima do negócio aqui. Bem discreto. Um lugar bem discreto. Ninguém está me vendo aqui. Certo? Ninguém está me vendo. Corre, corre, corre. Finalmente, consegui o negócio. Mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou dar a correria mesmo. Atrai o cara para cá. Ó, tem o sininho para você. Vem buscar. Vem buscar. Vem buscar, seu cego. Vambora, 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 vambora. Olê! Olê! Vambora, vambora da correria mesmo, rapaz. É assim que é stealth. Stealth é desse jeito, rapaz. Está vendo como que faz os negócios? Isso é stealth, rapaz. Chamar o curvo, né? Curvo! Por onde, senhor curvo? Ah, errei de ir por este caminho, né? Ok. Tem algum lugar para me transportar? Que eu não quero ficar andando por aí, sabe? Como que era? As coisas estão meio perigosas, ultimamente. A rua é um lugar perigoso, com muita gente maldosa. Ah, meu cara está chegando muito perto. Sai fora, homem poste! Está vindo de costas que eu te mato. Ou não, né? Agora é o momento de sair correndo, entendeu? Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho lá, sai correndo, caramba. Tem um cara ali. Tem vários caras ali. Vamos na correria? Vamos na correria de novo. Mostra aqui o que é stealth, rapaz. Stealth é isso daqui, ó. Isso é stealth. Vai para a sombra, vai para a sombra, vai para a sombra. Está vendo? Que mané ficar manipulando sombra, o quê? Tudo na correria, rapaz. Eu acho que estou fazendo do jeito errado, né? Mas está bom. Vamos ver se tem alguma sombra sozinha em algum canto. Pior que aqui o caminho se divide novamente, né? Então a gente vai ter que chamar o Corvo outra vez. Vai lá, Corvo. O Corvo quer que a gente dobre a esquerda no final do corredor, né? Então eu vou por aqui. Se você não se importar, tá, Corvo? Aqui ninguém me vê. Vamos novamente pela sombra obscura. Beleza. Ali tem o cara. O cara é um caraposte. O caraposte pode me enxergar nas sombras. Vamos devagar. Vamos ver se a gente consegue ir lá para baixo. Não, a gente não consegue ir lá para baixo. O cara vai me ver. Volta para a Shadow. Volta para a Shadow que o cara vai te ver. Beleza, o cara está andando ainda. Ótimo. A gente precisa encontrar uma sombra bem rápido. Shadow! Puta que merda, cara. Vai embora daí. Vai no banheiro, vai. Você está com vontade de ir no banheiro. Ai, meu Deus. O cara está voltando. Ele não está me vendo porque eu estou na escuridão. Deixa ele passar. Deixa ele chegar mais perto, mais perto, mais perto. Fui. Boa, Luca. Deu certo. Vamos, 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 vamos. E agora, Curvo, para onde que a gente vai? A gente tem que ir para aquele portão ali? Para aquele mega portão óbvio? Será que é? Eu acho que é tão óbvio que eu chamei o Curvo e ele até... Até disse. Não, nem veio, cara. Está na cara o que tem que fazer, meu. Está vendo? Era só ir para o portão óbvio. Aparentemente, vamos libertar a deusa aqui, né? Provavelmente, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver se a gente encontra essa entidade. Temos o caminho da esquerda, da direita. Manda o Curvo e eu escolho você. Por aqui? Então, vamos por aqui. Escuto passos. Passos sombrios. Ali tem alguns guerreiros perigosos. Vou chamar a atenção deles, né? Dig, ding. Olha o sininho, rapaz. Olha o sininho, velho. Estou quase tocando o solo de bateria aqui. Agora eu viro a parada, né? Vamos por aqui agora. Vamos dar a volta por fora. Tem um cara ali, bem rápido. Isso, Lucan. Isso, Lucan. Foram embora os dois? Saíram os dois. Beleza, a ponte está livre. Vai logo que os caras vão... Tinha, meu Deus, me enxergaram. Corre para a sombra. Corre para a sombra, turmadinha. Não, have a shadow. Só have a monte de people. Ai, meu Deus. Será que eles vão me encontrar? Será que eles vão me encontrar? Ah, que sorte. Isso aí vai embora. Ah, me viu. Oh, meu. O jogo estava mentindo. O círculo estava amarelo. Estava amarelo. O círculo de algo me enganou. Estava ali de boa, pensando que o jogo ia dar aquela ajuda, né? Mas dessa vez falhou, né? Então vamos nós de novo chamar a atenção dos babacas dali. E agora a gente vai tentar ir pelo outro lado, né? Não, não é para chamar o curvo, cara. Isso está brisando, meu. Olha o sininho, pequenino. Ah, tem um cara aqui. Dá stealth kill nele. Stealth kill. Stealth... Stealth... Stealth kill. Nossa, engoliu o cara. Não! Calma aí. Eu acabei... Oh, você tem que estar com medo, velho. Eu acabei de jogar seu cara para o reino da escuridão. Era para você ficar assustado. Eu vou passar direto aqui. O cara nem vai me ver, ó. Ixi, não é que é mesmo? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou fazer isso de novo, ó. Ninguém vai me ver. Dá licença. Lucan, você está estragando o jogo, velho. Você está estragando o jogo. Não é assim que é para jogar, Lucan. Vai para a Shadow. Ai, meu Deus. Está vendo, Lucan? Você estragou o jogo, cara. Eu acho que eu finalizei o negócio do jeito errado. Completamente errado. Sou muito habilidoso. Isso é stealth, rapaz. Olha os caras correndo atrás ainda. Pega, mulher! Música empolgante para finalizar. Lembrando, mais uma vez, esse é um jogo feito por estudantes, né? E existe uma grande chance desse jogo talvez se tornar um projeto mais sério, né? Porque, aparentemente, os desenvolvedores que estão por trás desse título querem levar a ideia do título para o Kickstarter, né? O Kickstarter, para quem não sabe, é um site onde permite campanhas de remuneração. Tem o nome certo que eles falam. É de patrocínio coletivo, né? Então as pessoas podem patrocinar a ideia de produzir esse jogo. Para eles poderem trazer um título mais completo, com melhor jogabilidade, com muito mais tempo de gameplay. E que possam ser, talvez, publicado numa Steam da Vida ou coisa do gênero. E é isso, galera. Eu sempre trago para vocês aqui, quando possível, jogos novos, né? Coisas diferentes. E olha só, eles utilizaram o Lua para programar o jogo, né? Para quem não sabe, o Lua é uma linguagem de programação brasileira. Ela foi produzida no Brasil, né? Ela foi criada no Brasil. E o pessoal fala muito bem do Lua. Do... Pelo fato de ser um código fácil de trabalhar. Mas é isso, né, galera? Então finalizou-se o vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, eu conto com o joinha de vocês, que isso é muito importante. O compartilhamento também ajuda demais. E quem quiser fazer o gameplay da maneira correta, sem sair correndo que nem o maluco, o link para download está na descrição do vídeo. Então é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Fui! Fui!